11, meu povo, o motorista suspeito de atropelar e matar dois homens na BR-101. Esse caso foi da madrugada do último sábado. Atenção que esse motorista foi identificado. Você vai lembrar do caso aí, ó, vendo as imagens, né? Porque a gente falou ontem aqui no programa. Ó, a informação é que o motorista se apresentou à polícia, disse que não ingeriu bebida alcoólica e que só soube das mortes depois, né? Pelas redes sociais. Como aconteceu isso? Vamos entender agora a história na reportagem. Ele veio, foi interrogado, respondeu a todas as perguntas, afirmou não ter ingerido bebida alcoólica, pertence a uma religião que não permite que beba, e narrou como foi o acidente, e agora nós vamos colher todas as informações, a depoimento de testemunhas, principalmente os lausos periciais da Polícia Rodoviária Federal e da própria Polícia Civil que foram feitas no local, que vão nos retratar a dinâmica do acidente. Tudo isso será posto nos autos do inquérito policial, relatados e remitidos ao Judiciário para análise do Ministério Público. Ele falou só que sentiu a pancada, notou que seriam duas pessoas, mas que não parou em lugar nenhum, foi direto para a locadora, e só pela manhã, quando o dia já aclarou, ele ficou sabendo através das redes sociais que esses dois homens tinham falecido. Muito estranho, né gente? Cadê o carro? Esse carro não foi periciado, não vai ser periciado, né? Enfim, são muitos os questionamentos, mas o que fica aqui posto é que a nossa lei brasileira coloque esse motorista na condição de responder em liberdade pelas duas vidas que ele tirou nesse acidente de trânsito. A gente fica até sem palavras, mas é a lei. A lei colocou ele para responder aí, saindo pela porta da frente da central de polícia. Eu imagino a revolta que os familiares e os amigos devem estar sentindo, mas é a nossa lei brasileira. Mas ele ainda vai responder, mesmo que em liberdade, portanto eu chamo a sua atenção para esse caso, porque nós poderemos aí, ao longo desse processo, dessas perícias, dessas escutas, nós poderemos aí ter alguma modificação nessa história e a gente atualiza para vocês. Lamentável, sinceramente, viu? 7 e 14.